Agamemnon foi o lendário rei de Micenas e líder do exército grego na Guerra de Troia, da famosa Ilíada de Homero. Segundo as lendas, Agamemnon era um grande guerreiro, mas também um governante egoísta, que ficou famoso por perturbar seu invencível campeão Aquiles, uma rixa que prolongou a guerra e o sofrimento de seus homens. Agamemnon é um herói da mitologia grega, mas não há registros históricos de um rei micênico com esse nome. A cidade grega era próspera na Idade do Bronze e talvez tenha havido um ataque real, embora muito mais curto, liderado pelos gregos à Troia. Ambas as proposições são apoiadas por evidências arqueológicas. Infelizmente, porém, a famosa máscara de ouro encontrada em uma sepultura em Micenas e amplamente conhecida como a Máscara de Agamemnon é datada de até 400 anos antes de qualquer possível candidato a Agamemnon que se encaixe na cronologia da Guerra de Troia. Antes de continuar com o tema de hoje, já deixa seu like e se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito. Assim, você ajuda o canal a crescer e ajuda nossos vídeos a chegar a mais pessoas. Agamemnon era filho de Atreu, ou talvez neto, caso em que seu pai era Pleistennis. Sua mãe era Aerope, de Creta, que forneceu uma ligação útil entre a civilização micênica do Peloponeso grego e a civilização minóica anterior da Creta da Idade do Bronze. Ele era casado com Clitemnestra, com quem teve três filhas. Agamemnon era irmão de Menelau, rei de Esparta. De acordo com Homero, Agamemnon recebeu o cetro de seu rei e o direito de governar Micenas e todos os gregos pelo próprio Zeus. Agamemnon é descrito como um grande guerreiro e, portanto, um digno líder de homens. De acordo com Platão, seu nome deriva de Menem, que significa perseverar. Micenas, localizada a 15 quilômetros do mar no norte do Peloponeso, então prosperou e Homero descreve a cidade como uma cidadela bem fundada, como ampla e como Micenas douradas. Esta prosperidade mitológica é apoiada pela escavação de mais de 15 quilos de objetos de ouro recuperados das sepulturas na Acrópole Fortificada, que ainda hoje domina a planície. Nossa principal fonte de informação sobre a Guerra de Troia é o relato mitológico épico de Homero na Ilíada, escrito no século 8 a.C., mas quase certamente baseado em uma tradição oral muito mais antiga. Os próprios gregos antigos consideravam o conflito real. A história passou a representar a luta dos gregos contra as potências estrangeiras e contava a história de uma época em que os homens eram melhores, mais capazes e mais honrados. Depois de Homero, a Guerra de Troia tornou-se um tema básico na literatura clássica grega e romana e foi revisitada muitas vezes por escritores em obras como Agamemnon, de Hésquilo, Mulheres de Troia, de Eurípides e Aeneida, de Virgílio. Autores posteriores, especialmente Hésquilo, alteraram partes da história, provavelmente para efeito dramático em um público muito familiarizado com ela. As cenas do conflito também foram as favoritas dos artistas visuais no próximo milênio. A guerra começou quando Pares, um príncipe troiano, raptou Helena, esposa de Menelau, de Esparta. Pares a considerava sua justa recompensa por escolher Afrodite como a deusa mais bonita em uma competição com Atena e Hera no casamento de Peleu e Tétis. Um furioso Menelau, então, apelou a seu irmão Agamemnon para criar uma força de coalizão de guerreiros gregos e resgatar Helena de Troia. Isso Agamemnon fez e a força de cidades como Atenas, Esparta, Corinto, Rhodes e quase todos os outros lugares da Grécia navegou em uma enorme frota através do Mar Vinho Escuro para a Anatólia. Bem, eles teriam feito isso se Agamemnon não tivesse perturbado a deusa Ártemis quando ele matou um de seus servos sagrados e depois se gabou de ser um caçador melhor do que a deusa, ela mesma famosa por suas habilidades de caça. Como punição, Ártemis acalmou a frota grega e apenas o sacrifício de Ifigênia apazigou a deusa para conceder um vento favorável à Troia. Agamemnon ofereceu devidamente sua filha em sacrifício, mas por pena e no último momento a deusa substituiu a menina por um servo e fez de Ifigênia uma sacerdotisa em seu santuário em Tauris. Na versão de Hésquilo, Agamemnon sacrifica impiedosamente sua filha, então ainda criança, e assim garante o ódio eterno de sua esposa e seu próprio assassinato mais tarde na história. Chegando finalmente à Troia, a maior parte dos nove anos seguintes foi passada com os gregos sitiando a cidade bem fortificada. Mas, como conta a Ilíada, aproximava-se a hora dos momentos decisivos da guerra. No entanto, depois de outro confronto inconclusivo, as coisas finalmente ficaram mais interessantes com algumas batalhas um contra um. Primeiro entre Menelau e Pares, e depois Ajax contra o irmão de Pares, Heitor. Nenhum dos dois terminou em fatalidade, mas escaramuças se seguiram e nestas Agamemnon se destacou. Apesar de sua destreza, Agamemnon foi esfaqueado no braço por Com, que pagou por seu golpe com a cabeça e o rei retirou-se para seu acampamento. O próximo grande evento foi quando os troianos atacaram o acampamento grego e incendiaram seus navios. As coisas não estavam indo nada bem para os gregos, e Agamemnon era o grande culpado, pois ele havia perturbado o maior lutador grego, Aquiles, quando ele subiu de posição. Como resultado, Aquiles ficou de mau humor e se recusou a lutar. Agamemnon enviou Odisseu para persuadir Aquiles a voltar à luta, com a promessa de um tremendo tesouro. Aquiles recusou, e foi somente quando seu grande amigo Pátroco foi morto por Heitor, que vestiu sua armadura e ajudou os gregos a recuperar a iniciativa na guerra, matando Heitor. A guerra ainda continuava, porém, e foi apenas o cavalo de madeira de Odisseu, que permitiu aos gregos entrar na cidade, que finalmente trouxe a queda de Troia. Quando Agamemnon voltou para Micenas em glória e com seu prêmio, a filha do rei troiano Príamo, Cassandra, ele foi, infelizmente, morto por sua esposa ciumenta Clitemnestra e seu amante Egisto, enquanto desfrutava de seu banquete de volta para casa. Em versões posteriores da história, Clitemnestra matou o marido no banho com uma faca. No entanto, Agamemnon morreu. Seu destino foi considerado uma punição justa dos deuses, por exigir escandalosamente que ele compartilhasse os despojos de Troia apenas metade com eles. Nas disputas dinásticas tão frequentes na tragédia grega, Orestes, oito anos após o ocorrido e inspirado por Apolo, vingou-se de sua mãe por sua participação no assassinato de Agamemnon. Orestes foi então atormentado pelas fúrias aladas, os espíritos de punição. Um conflito entre micênicos e hititas na Anatólia pode muito bem ter ocorrido no final da Idade do Bronze, e as escavações arqueológicas em Troia revelaram que Troia, uma das muitas camadas na história do local, é o candidato mais provável para a cidade sitiada da Guerra de Troia de Homero. Impressionantes muralhas de fortificação com cinco metros de espessura e oito metros de altura, e incluindo várias torres, certamente se encaixam na descrição homérica de Troia de construção forte. A cidade baixa cobre impressionantes 270 mil metros quadrados protegidos por uma vala. Troia também foi parcialmente destruída. Com evidências de fogo, e intrigantemente, pontas de flechas de bronze, pontas de lanças e estilingues foram encontrados embutidos nas paredes da fortificação, sugerindo fortemente algum tipo de conflito. As datas destes e a destruição do local se correlacionam com as datas de Heródoto para a Guerra de Troia. É extremamente improvável que o conflito de dez anos de Homero realmente tenha ocorrido, mas o mito pode muito bem ter sido baseado em conflitos menores e mais repetidos entre os micênicos e os hititas, enquanto lutavam pelo controle das lucrativas rotas comerciais no Egeu. A chamada Máscara da Morte de Agamemnon, que é uma máscara funerária de ouro batido em Micenas, data de meados do século XVI a.C. A máscara, uma das cinco na verdade, portanto, é anterior a Agamemnon em 400 anos, mas ainda assim permanece uma evidência sólida da descrição de Homero de Micenas como rica em ouro. A atribuição a Agamemnon foi sugerida pela primeira vez por Henrik Schillemann, que escavou Troia e Micenas no século XVIII. A máscara foi colocada sobre o rosto do falecido, e alguns estudiosos sugerem que há uma tentativa inicial de retrato na arte europeia. A máscara está em exibição permanente no Museu Arqueológico Nacional de Atenas. Fora da Acrópole de Micenas está o célebre túmulo de Tolos, conhecido como o Tesouro de Atreu. Trata-se de um monumental edifício circular com cobertura em ogiva, que atinge 13,5 metros de altura e 14,6 metros de diâmetro. É acessado por um longo corredor murado e sem teto de 36 metros de comprimento e 6 metros de largura. Na falta de qualquer evidência escrita e datando do século XIV a.C., é mais uma vez muito cedo para ser conectado com o mítico Agamemnon. Curiosamente, os cultos de Agamemnon surgiram nos séculos posteriores após os micênicos terem desaparecido há muito tempo, especialmente em Micenas, onde se pensava que sua tumba estava. Se depender do que temos de evidência sobre Agamemnon, ele permanece muito mais na mitologia do que na história da Grécia. De toda forma, suas lendas e mitos inspiraram diversos filmes e jogos na cultura pop. Já conhecia a lenda desse mítico rei grego? Deixe a sua resposta aqui nos comentários que eu quero saber! Se gostou do vídeo, já deixa seu like e se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Se tiver alguma sugestão para um próximo vídeo, escreve aqui embaixo que em breve iremos trazer para você. Até a próxima!